oi 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 quem é esse cara aqui? é um cachorro? não é o jojo aqui é o jojo é é o jojo e ele hoje tá onde? ele tá aqui na minha casa aqui na sua casa, é? Ele vai dormir hoje aqui. Ele vai dormir hoje aqui. Solta ele. Solta, Sabrina, o bitinho. Aí hoje ele está brincando aqui contigo. Ei, Sabrina, ele sabe conversar? Não. Sabe não? Não. Qual a língua que eles falam, hein? Tu sabe? Não, tem um vídeo que você falou. Você lembra que eu perguntei? Sabrina, qual a língua dos cachorros? Você falou. É não, português é a jeito... Não, é a gente que fala português. Levanta. É português é a gente que fala. Entendeu? Tá. Levanta. Falou. Qual é a língua dos cachorros? Você já falou no seu vídeo. Línguês. É não. Você falou. Foi mais com pingo. Estava com pingo brincando aqui. Qual a língua que os cachorros fazem, né? Você falou. K. K. Show. Show. Sabe, não. Cachorro. Não. Cachorro. Além que eles falam, cachorres. Tu não dissesse isso? Cachorres? Foi você que falou. Falei não, né, pai? Falei não. Falou sim. É o problema desse bicho. Esse bicho doido. Aí tu tá só aí brincando com ele, né? Ei, vamos brincar de correr aí no terraço. Ele vai? Ele vai. Você vai acender a luz? Tá. Eita, bicho. Briga. E aí, pai? Chama lá, Sabrina, pra ver se ele vai. Mas é o seguinte. Eu vou entrar pra ver se ele vem, viz. Corre, corre. Ele gostou de brincar. Aí, Elio, está aqui essa brinda na tua casa, é? Deu aqui, Elio, pra tua casa. E aí, tu tava brigando com ele de alguma coisa? Eu não, eu tava do caminho. Foi? Eu não, eu não caio de mim. E aí, eu não caio de mim. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Ele veio pra casa, ó. E agora, senhora? Ele tá preso aqui nas minhas pernas. Vamos correr? E agora? Como é, papai? Se ele corre? Corre, vai, na frente, vai. Chama ele, Sabrina, corre, vai. Ele vai. Ele tá pensando que ele vai lá pra rua. Se a gente correr. Vai. Pega aí, Sabrina. Corre, 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 corre. Ele tá virado, Sabrina, ele tá elétrico. Ele tá elétrico. Tem que coçar aqui as costinhas dele, Sabrina. Aqui, ó. Mas eu vou fazer carinho nele nas costas dele. Fazer carinho. Fazer um carinhozinho nele, tá? Aqui, ó. Vai, Sabrina. Coça aqui as costas dele. Assim, ó. Isso aqui é uma massagem, pessoal, que a gente faz no cachorro, entendeu? Não é, Sabrina? Explica aí, Sabrina. Assim. Ele vai coçar. Tem que ser nas costas. Tem que ser nas costas, entendeu? Aqui assim, pessoal. Olha como ele gosta. Ele nem se mexe, tá vendo? Você vai fazendo aqui assim. Vai, bora correr, bora correr. Vai. Uhum. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Sai. Corre, corre. Corre, Daniel. Corre. Tá bocosa. Ei, vem aqui. Vai, Daniel. Corre, corrre. Toga aí, Sabrina. Pega aí, Sabrina. Toga aí, Sabrina. Eita, venda. Eita, venda. Ah! Toga aí, toga aí. Toga aí. deixa eu te gritar essa briga com ele corre, corre, corre ele sobe vem pai vem aqui pai é o que rapaz? vem aqui pai não, não, não não, não, não não, não, não não, não, não tá bom calma é o que é o pai Pira! 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 Rasga a chapada com o sapato aí, pai Tá bom? Ei... Ei... Não vai rasgar! Pode, pode, pode... Rampolosa! Chega, pai! Chega! Vem cá, pai! Chega! Vem aqui! Vem aqui! Calma, pera! Calma! Calma! é um papo aqui vou fazer uma 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 como é que se diz a vida nunca fui nele que tá cansado entendeu vai embora eu tô cansado é o jeito dele pessoal o pessoal só tem que respirar ele tá me cansando foi pai ele cansou pessoal ele correndo aqui com a gente nas brincadeiras nessa coisa que você sabe né não é aí na hora e fazer o que vai correr com ele tem que fazer um carinho aqui assim ó para relaxar ele tá muito aflito é só para você falar assim ó vai gostando assim andando o negócio aqui são as cortes agora eu vou passar mais rapaz assim que vai acontecer ele relaxando e boa sabe entendeu vai embora o quê com ele vai embora ele tá cansado vai 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 né é que eu vou ser o que comigo porque ele quer né pai tu quer correr eu vou te jogar eu não sei que ele tem água eu não quero beber água em que Falei aqui ó e aí corre corre tá tá cansado ele tá cansado bichinho então é brincando com ele muita brincadeira e aí